O Univen abre as portas do mercado e você escolhe o seu futuro, empreendedor ou empregabilidade. Eu sempre quis ter a minha própria empresa. A ideia surgiu há dois anos na faculdade, numa conversa entre amigos. O Univen tem professores mais experientes em uma incubadora de empresas de onde o seu projeto sai do papel rapidinho. É isso que você quer? Então escolha um dos cursos Univen e se inscreva para o vestibular 2015. Viva a experiência de ser Univen! Univen!